Saludos Vartecas! Estamos um grupo de batucada todos os lunes. Estamos aqui celebrando a vida, celebrando tudo. Bailando, desfrutando e tocando muita música. Ritmo brasileiro. De praxe! Um beço grande e viva la vida! Música Outra vez. Entra um pouco mais. Pá, pá! Para mudar! Tum, tum, tum! Tum, tum! Entra um pouco mais. Tum, tum! Vai! Tum, tum! 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 Tum, tum! Tum, tum! Tum, tum! 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 Música Manda um pouco mais aí Que a Aurita vai salirem na televisão Telecar Alô, vadia, Cass Peças para me amarrar Lista? Música 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 Música